Peraí, amor, eu vou mudar na merda do grupo aqui. Já começou a live? Já começou a live? Sim. Divulgando canais e jogando desse... Mas é uma nossa que absurdo, ou não? É sim! Desculpa, eu tô perdida. Adrian, você nasceu perdido. Eu sei! Quando a sua mãe dispariu, você ainda achou que tu ainda tava dentro do lútero. Nossa. Pelo amor de Deus, vamos lá. Santiago, você esqueceu de mutar a nossa voz quando começa a live. A gente pode tá falando mal de inscrito aqui em meio pleno. Eu sei, eu ia falar mal de inscrito aqui. Como? Isso aí não tá mutado. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo dos amigos, ativa o sininho. Seja bem-vindo, cheque, levando o canal do Bênis, gays. E aí, galera? Eu sou o Felipe Neto. Eu sou o Felipe Neto, já vi o gente correndo. Por que? Por que você precisou de mutar a nossa voz? Ai, gente, foi no improviso. Apareceu aquela parte que eu falei quando tu nasceu. Ai, muito bom, muito bom. Olá, meninas. Agora eu tô aqui jogando. Pode não aparecer. Eu vou começar pra mostrar o meu pincel. Ele é da... O que que se acha? Caraca. Santiago, puta essa merda. Eu não te decido. Ai, gente, a gente já tá ao vivo. Ah, a gente já tá ao vivo? Olá, meninas. Minha internet tá um pouco cagada. Por isso eu não notei. Desculpa. Gente, aqui tá falando que a transmissão está tipo vermelha. Tá vermelha? Tá ao vivo que eu tô vendo. Tá uma merda. Na verdade, são lixas. Temos por. 3 pessoas watching. Todas as vezes a gente recebe stream de The Sims no OBS acontecendo essas coisas. Ué, ainda tá falando. Gente, calma Não, não tem ninguém Então deixa quieto Tem, cinco pessoas assistindo Aqui tá aparecendo três Aqui tá falando cinco Só, tá, certo Pra mim Pra mim aparece três Aqui fala cinco Ai, olha só que lindo Esse Nerd Forever Mente Falando que é mega fã de vocês Ah, inclusive Ele é administrador do chá Olha a sua cara Vamos reparar nos poros do Santiago Que aparentemente estão bem abertos Aqui na câmera Faz que? Como não reparar? Nos seus poros abertos O Santiago não é um poro É um vulcão Nooo Mentira, Santiago Sua pele é pele de bebê Olha Falso Ele tá me pagando Tá, sim Olha, gente Eu não sei se vocês sabem Mas eu tô tendo paga Pra tá aqui nessa live stream Porque Ah, que louca Tem direitos autorais Pra minha imagem Então eu pensei Pô, só apareço no cachê Aí eles falaram assim Ah, tudo bem Então a gente paga um cachê pra você E aí eu tô aqui Dani Você tá louca? Não, não Melha da puta Vai se fuder E aí eu fiquei aqui É bom Pra quem não sabe Eu sou a Dani De Girls of the House Porém Eu tô com uma voz Me esquisita Porque eu tomei açaí Vencido Cara Sua voz não tá mais saindo Igual É porque eu não tô É, que nem eu disse Tipo O que eu sei fazer É tipo Ah, filha da puta do caralho Ah, filha da puta do caralho Só isso Ah, filha da puta Eu tô aqui nessa live stream Por que eu tô falando palavrão em live stream? Eu falo mesmo, porra Olha Gente, ignora essa menina Ela é um pouco problemática Ignora essa trans Os pais dela já falaram que ela é fundamental Nada contra Olha, nada contra Mas, né Na minha família Nossa é isso Exatamente Deus me livre Gente, que cabelo Quem vê esse É verdade Concordo Tô preparada Tô preparada Pra atacar Você é a primeira voz E eu sou a segunda Porque a minha voz é péssima Tu quer? Tu quer? Eu sou meu cara Vou! Zogar E rebolar E rebolar Ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta A dor da pra... Heeeeee tremendo Livra, livre, leve e soltando velho e soltando Como uma beijada no canto e o suficiente Trejo炒 Isto Morta em Paris Nossa... Tá irrepredido Que absurdo Quanto pra mim dar a Pabllo É só que comer um chai deriv突兵 De fixto Fim vim vim Ah é morta Pera que não sabe, eu sou o Dani, filho da puta Gente, como vocês podem ver? Eu, hein Nossa, que absurdo Fiat Dani e Pablo Vittar Vamos ver uma sobrancelha assim, bem É, hoje eu vou cantar Bom, gente, pra quem não sabe Essa conta que tá aparecendo dos decimos aqui pra vocês É um exemplo de conta que tem 80% de conteúdo personalizado, tá? Vocês encontram na Steam pra comprar ela É bem baratinho Eu acho um pouco errado, na verdade, mal não Eu acho que isso não deveria acontecer Porque nós, manas afeminadas, a gente recebe o baque de frente, sabe? E o que? Tá aparecendo, mas aquela moça da Top Term Top Term, né? Nossa O ômega 3 Vem agora 0800 7700 7900 E garanta o seu ômega 3 Não é, Cristina? Eu ainda não sei inventar, Cristina, desculpa Não tem problema Caralho, eu tô muito assustada, viado Essa é aquela véia lá, né? Ah, eu não acredito Maratinho Top Term Eu não acredito Meu pai O VJ Gok E vem, vem, vem Que porra Bom, pessoas que estão assistindo Vocês estão vendo aqui no canto O anicórnio Correndo Então, esse é o Ryan A gente comprou na OLX, tá? É bem baratinho A gente vai deixar o link aqui na descrição Pra vocês E eu perdi o ar aqui enquanto eu falava Mas acontece, não é mesmo? Enfim Tem as nossas redes sociais Nosso Instagram Tem o nosso Twitter Sai a gente lá Aquelas que começam a falar Follow my Follow I and my Instagram Because I pay I Eu vou parar, eu juro Ai, que vontade de fazer xixi Já passou Mentira, não passou não Eu tô morrendo de vontade Olha aqui Fardash Eu gosto dela com bundão Sante Bundão Representa eu Bundão Então, por favor Que eu não tenho Nasci um pouco desprevida Desprevida Gente, não sei qual cabelo Eu vou colocar Ah, não Ah, por que não, né? Um desse aqui Cadê o... O Adrian saiu O que é 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 Nossa, que medo Nossa, ela tá espancada ao vivo, gente, que isso Ai, gente, gente, é muito hilário, cara Minha cabeça tá doendo de tanto que eu ri, caralho Galeras Nossa, essa foi, tipo, muito forte Deixa eu falar, é o seguinte Inscreva-se os colegas de streamer Eu não vou falar agora, porque eu vou jantar com a minha mamis É uns 15 minutos, eu diria Porque eu prometi pra ela, então eu já volto, tá bom? Ai, ela é rica, a gente pagou Deixa eu falar O que é? Mentira Mentira, gente, ela não tem mãe A mãe dela faleceu uns dois meses atrás Que horrível Atenção Mentira Ela tem uma mãe, sim, maravilhosa que faz feijão com carne Ai, nossa Ai, nem vamos conversar sobre isso, que eu já começo a derramar lágrimas no meio da minha sopa Ai, que nojo Sopa nem é comida Aquela Quem come sopa nem é gente Nem é gente É animal, louca Aaaaaaah Nossa, Ryan Alguém muta essa garota da live, por favor Eu ainda tô vendo mais de rir, isso aqui eu não tô conseguindo Gente, administradores do chat Gente, administradores do chat, por favor, bloqueiam esse tal de nick unicórnio para presidente, administradores Obrigada Ah, é Deixa eu ir lá jantar, gente, já volto Nossa, ela tá ficando tipo uma gata, ó Gente, o melhor de tudo é a minha risada ao som de The Sims Nossa Ai, gente, socorro Ai, tô passando mal, gente Gente, eu não tô bem Tu gosta, não gosta? Ah, eu amo Olha a minha risada Três pessoas vendo essa live, isso Só de água, acho que você tem que interesse com seus followers Cadê essa gente? Oi, tudo bom? Ah, agora tá verde The Sims 4 Espancamento Rei Por causa de você Você tava sendo espancada Não tô bem Não tô bem Eu tô passando mal Eu tô passando mal, eu não tô bem Por quê? Porque eu ri muito, caralho Quem mandou você? Olha a foto que o Adrien mandou no nosso grupo Você viu? Ele mandou pra ele, é Não, ele mandou no status do WhatsApp Nossa Por que que você mudou a tela pra aquela tela de carregamento, viado? Não mudei, não Aqui tá Aqui tá Sério? Oi? Aqui tá Oi Dino Strike Oi? Quem? Oi Dino Strike Agora tá Sloσão O que é que? Coincou AA Oi, uh, Brian? Oi. Ah, você tá aí, tá bom. Você quer bundão? Quero. Tá, vamos fazer um bundão. Você quer peitão? Ah! Olha só que caralho. Nossa. Caralho, eu tô muito assustado com esse de no strike. O de no strike é você. Nossa. Que sujo, né? Querendo sujar a própria imagem. Que linda. Cadê o peito? Calma, deixa eu ver aqui. O que você precisa? Ok, mas você tem que fazer isso, tipo, agora? Um... 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 A gente de novo tá na... Tá de novo na inicial? Quatro pessoas assistindo. Olá! Oi, gente. Tudo bom? Inscreva-se no canal, Honey. Vou compartilhar a live com suas minhas comentem e conversam com a gente. Porra! Hum... Sorry, Honey. Passa que nem o... Ah! Fazer tipo... Hum... Não! Você viu os peitos dela? Hum... Vamos criar uma coisa assim mais... Bem... Ai, não. Hum... É? Ah, sim. Ah, gostei dessa aqui. Não, vai essa aqui. Não, vai essa aqui. Ah, essa é a bunda... Eu preciso... Eu acho que ela tem que ter mais cintura e mais quadril. Sim? Vamos ver. Tipo... Tipo... Muita cintura. Tipo, super fina. Super... Kardashian. Tipo assim. A barriga... Peraí que... Lembra da minha... Da Sky? Uhum. Hum... Oi, Let's Just You. Tudo bom? Acho que a gente não... Não se conhece. Eu faço ela assim? Deixa eu ver. Su? Su? Oh. E uma bundona. Então, assim... Não? Uhum. É que eu tinha um mal pra isso. Oh. Tá. Ah... Eu tenho umas casas aqui bem... Eu tenho umas casas aqui bem... Ah... Hum... 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 Follow me, Graham, please. E aí, o que é que você vai fazer amanhã? Hum... 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 Talvez, Luca. Não sei. O que eu vou fazer amanhã? No canal. Amanhã eu vou na entrevista pra ver. Com saltinho. Amanhã... Amanhã eu vou... Se eu conseguir... Gra... Gra... Ah, você vai gravar? Gravar o... Fo... Calma. Calma. É sábado do meu vídeo? Ou é domingo? Sábado... Amanhã, assim... Não... Ah... O seu vídeo, assim... Amanhã, cara. Ah... Não, sim, mas... Os dias que você coloca os vídeos... É sábado. Não... Calma, gente. Não. Ela todos os dias... Eu consegui editar o meu... Oi? Não, tipo... Não. Ela todos os dias, pra estar em casa... Ela tem, tipo, uma coisa assim... Mais... Mais... Tô conseguindo... Tô ocupando um vídeo pro meu canal. Consegui editar. Não fico com a edição que eu faço sempre, cara. Tô triste. Mas é melhor do que nada, né? Ah... Mas eu não gosto de... Tipo... Fazer o meu trabalho, cara. Uhum. Calma aí. Calma aí. Eu já volto pra ligação. Deixa eu só assistir o vídeo antes de eu postar. Tô... Tô. Tudo bem, ok? Tô... Eles... A cintura, a cinturinha. Hum? Como assim, gente? Ai, não. Tá. Então, todos os dias ela é uma piriguete. E aí? E aí? Nossa, que susto, menina. Ai, eu tenho que se dar um. Cadê o Ryan? O Ryan, ele foi, hum... Ele já volta. Tá bom, mas eu estou aqui. Ele foi assistir o vídeo dele antes de colocar no canal. Ah, tá. Tem quantas pessoas? Olha, 4 pessoas assistindo. Sim, tem 4 pessoas assistindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? E ouvindo. Olá! Cara, olha só. Olha aqui. Ai, gente, você não faz isso não, menina. Essa cara é uma cara aqui, ó. Você quer cara, arroba? Você quer? Mas eu sei, tá bom? Tipo, essa sou eu, né? Cara, como que pode, velho, quando eu resolvo me dedicar a porra do meu canal? Aí as merda acontecem. Isso se chama karma. Isso se chama um karma do caralho. Exatamente. Chama carmalho. Carmaralho. Ai, karma do caralho, carmalho. Car... carmário, carmaralho. Carmacita. Baby, a sororé! Na sororé! Uma coisa básica. Hi, steamers! Como vocês estão? Bem-vindo ao live-stream. Oh, por favor, press like and subscribe to the channel and share video. This is the girl, okay, this girl, uh, make stuff the things in this live-stream and probably I am wrong with my English, but don't judge me because I am, uh, I am... Girl, 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 look at me. Alright, now you wanna know something? I have a life! Girl, girl, look at me. Girl, girl, look at me. I don't care! My English can be very good because I speak English in, uh, wizarding. Você falava assim? Não, mas provavelmente a gente, todo mundo que começa a falar inglês, começa falando tipo assim. Sim, eu acho. Ai, mas eu forçava sotaque. Eu era uma American person desde pequena. Tipo, eu sempre forcei sotaque, sabe? Tipo... Tipo, falar português americano, tipo, I am a porta. Não, tipo... Abre a porta, por favor. Gente, eu falava pros meus amiguinhos do colégio que eu nasci nos Estados Unidos. Ai, eu fazia muito isso de que eu contava que os meus pais eram separados e que meu pai vivia em Portugal e que aí ele tava pensando de internar eu num colégio interno de Portugal e que provavelmente eu ia embora da escola. Ai, que horror! Nossa! Eu não. Eu falava que eu ia embora no final do ano pros Estados Unidos. Nossa, que agressiva você. Tava até uma cidade, porque tem familiares lá, né? Mas tipo, nossa! Americano. Falava que a gente ia... Até que um dia uma pessoa pegou meu RG e aí... Deixa pra lá. E aí o que? E aí o que? E aí o que? E aí o que? A gente agora vai saber. Né? Não deu, não deu. E aí é uma história operativa no Brasil, né gente? Porque aparece no RG. Ah, tá. Tá. A gente vai acreditar. Agora passa, mas na próxima não vai passar. Pra você que não sabe o que é RG, Santiago. RG é o quê? Registro... Registro geral. Nem você sabe? Geral. Ah, é registro geral, tá meninas? É tipo assim... É... Registro... Ahn... Sim, pode ser. É isso. É, pode ser. Sem problema. Pode ser. É, o seu... Peraí, deixa eu pegar o... Não, meu RG. Um minuto. Então, duckman. Meu duckman. Você me entende, b****? Eu não entendo porque eu falo chinês. Olha ela falando chinês. Eu falo francesco. E falo francesco. E falo francesco. E falo francesco. E eu falo francesco nada. Eu falo... Eu falo... Tá fodida. É registro geral sim, suas fodidas. É sério? Não. Ahn, tá escrito aqui ó. Registro geral. Aí tem o número do meu RG que eu não vou falar em pleno ao vivo. Fala. Não. 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 Você tem que falar. Não, eu quero que... Aí o Ryan não falou o segredo do meu RG. Ué, por que tu não tem que falar mesmo? Compras, lojas e depois não pagar. Não vai fazer isso. Porque isso não é da minha índole. Ó, aqui tá escrito. Registro geral. Número 666. Nuno. Tem que ler como você não été um americano. ặng foreign. Antes... Tem que ler como está você americano. Ok, ahn... Meu Deus, isso é o que eu tô fazendo à minha vida... Registro geral. Registro geral. o nome é adrian marcus brito de sosa oh meu deus, que seu nome? eu não acredito, garoto eu não acredito será vocês que sabem que eu era garota? oi? oi quer dizer isso será o seu trabalho como é que vai funcionar? onde vai funcionar? desculpe por favor por favor eu apresento um trabalho da escola em inglês eu sendo o alice, que? não falei nada oi o que? Gente, pra quem não sabe Ele provavelmente deve estar assinando a gente Porque ele é um stalker E ele segue a gente em tudo Então cuidado Ele tem matara Pelo Santiago, entendeu Ele é obcecado pela gente Tudo porque o Santiago Espalhou na escola Ele espalhava no colégio Que o Santiago Não, pera O Santiago espalhou no colégio Que ele era gay E aí ele ficou obcecado pelo Santiago E é isso aí Uh, até assim falou Uh O Santiago Ele é o melhor amigo da Beyoncé Quer dizer, do Rihanna Gente, o Rihanna e o Adrian Eles são as poderosas da escola Uma vez o Santiago me socou Aquilo foi irado Uma vez o Santiago lancheou a minha maquiagem Desde então eu nunca mais tirei É o perfume ou maquiagem? Fenteado Não, é Tem alguma coisa também Tipo Uma vez eu fiquei sabendo Que Santiago tem uma linha de bolsas No Japão Uh What the hell, bitch Do we have a fucking problem, bitch? Falou Eu brigou Eu se fosse uma americana Bitch Do we have a fucking problem? Oh my A gente não compra pão A gente faz em casa Porque o Trump Deu uma máquina de fazer pão Para todo mundo Para todos os americanos Brasileiros não podem E nem muçulmanos Agora eu vou falar sério Aqui em Los Angeles Para quem não sabe Eu moro em Los Angeles Para, não é para desmentir Pode parar Mentira, gente Ela fala que mora em Los Angeles Para ser humilde Mas ela mora em Paris Porque ela não quer parecer esmóvel E eu não era para contar Eu sei que tem um monte de seguidor Aqui em Paris Que vai Gente Volta Eu moro aqui Eu moro aqui em Los Angeles E semana passada Vocês não sabem o que aconteceu Eu encontrei a Britney Spears E adivinha Ela não é mais gorda Não Ela não é mais gorda Alô Gordofobia não Diga não, tá? Eu não sou gordofóbica, tá, gente? Era uma brincadeira Ryan Certeza Ryan Prentas diz que Pablo Vittar é gorda Não, pera Eu tenho certeza que se algum dia for famosa Alguém vai encontrar essa live E vai usar isso contra mim Pode ter certeza Sim Sim Ryan Essa é a nome na Eu ia falar merda aqui Deixa quieto Gente Não binário É uma árvore É louca Ah, eu plantei uma não binária aqui em casa Pra dar um look legal, né? Não binária é a binha do telefone Que tá estragada É louco Ai, eu peguei uma não binária no dedão do meu pé Vocês não tem ideia Falando em ser famosa e alguém usar isso contra mim Já tá minha cota de preconceito contra não binários aqui, tá? Ok Brevemente vai aparecer eu na TV sendo denunciado Sai daqui! Nossa Eu sei que daqui um tempo vão estar eu gritando com o meu gato assim pra dizer que eu maltrato os animais Com certeza O Adrian sabe que isso é uma mentira, gente O Adrian é um animal e eu trato ele super bem, né? Fala que ciso, filha da puta Né, Adrian? Fala que ciso, filha da puta Você tem um problema? Ou eu sempre disse que ele viu uma música sobre isso, né? Tipo, do I have a fucking problem? Do I have? Do I have? Do I have a fucking problem, bitch? Do I have a fucking 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 problem? Ok Do novo álbum de Rian Freitas De Rian Rian De Riana Rian seria a nova Riana? Descubra hoje no Treta News O novo álbum de Rian Freitas ao Rian Diamante, diamante Eu gostei de dizer Ganhei no meu marido Ganhei no meu marido No meu palácio um dia Ah, mas o ver os moldamentos Bers 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 Bom, gente, vemos por que a gente só tem quatro pessoas na live, né? Porque a gente é um pouco alterado, mas não tem problema. Um pouco? Aí é aquele momento em que o Santiago tá fazendo a live e a gente tá aqui gritando que ele é mais louco. Não é mesmo? Ele tá tipo... Gente, eu nem sei quem são esses, eles invadiram o chat. É bem assim, você agora... Você adivinhou... Bom, gente, inscritos, desculpem, tá? Eu tô fazendo essa live stream aqui pra vocês, mas uns vândalos terroristas invadiram o meu chat e o meu Discord. De alguma forma, eles conseguiram o link do Discord e eles estão aqui. Deus me livre, tá repreendido. Não, eu também. Desculpa, mas os hackers diretamente da J.P. Lab entraram aqui na nossa live stream e eles começaram a conversar agora em árabe. Eles estão muito alterados e eu peço a vocês que liguem pra polícia, por favor. E de repente chega um inscrito árabe aqui e já começa a denunciar a gente por preconceito. Não, gente, eu sou turco, então não teria o porquê. Turco é árabe? Aquela, turco é árabe. Árabe, turco, eu tento, né, velho? Não, gente, mas é sério, é zoeira, tá? Pelo amor de Deus, a gente tá usando a ironia que o Trump usa. Entendeu, gente? Por favor. Entendeu? Olha o apoiador. Não esqueça de deixar aquele super chat pra gente mostrar no meio da live que você falou com a gente. Isso, porque pra quem não sabe, ninguém tá conversando com a gente. Tá, peraí, gente. Beleza, você tá falando que quer conversar com a gente? Tem como você manter um cabelo só nessa assim? Você já trocou esse cabelo umas 500 vezes? O Stan Thiago sou eu, criando uma drag queen. Não, mas tipo, ó, então, esse aqui é ela todo dia, né? Aí quando ela vai trabalhar, ela coloca extensões, né? Tá, aí ela se arranja aqui. Ela usa mega hair. Isso, extensões. Aí depois no Atlantic, ela continua com as extensões, mas aí coloca em um ponytail. Aí ela só queria dizer que ninguém vai trabalhar com extensões, tá? Eu vou trabalhar no Magazine Luiza com cabelo natural. Porque se eu for com extensões, meu chefe já arranca minhas extensões ali mesmo. Eu também vou com extensão. Eu vou também com cabelo natural. Puro mega hair. Puro progressiva. Natural. Aquelas, eu não sei com isso. Eu não posso mudar. Gente, ela aqui. Olha a diferença. Aqui tá bem, tipo, angels. Sante. Mas aqui... Muda o tipo dessa porra dessa live stream. Pra quê? Tem que ser um estancamento real. Esse título não tá chamativo, viado. Hum? Esse título não tá chamativo. Tem que ser um estilo em que você sai pra rua e vê uma pessoa assim. E você sai correndo pra lá de direção ao contrário. Coloca o título sorteando The Sims 4 base. Quero ver, querido. Talvez a gente... Talvez o YouTube bane a gente por clickbait. Ai, pelo amor de Deus, né? Todos esses canais famosinhos de merda aí tá fazendo clickbait. Gente, deixa eu dar um recado. Não ouçam aquela merda de música Sorobinha, tá? Se você é contra o estupro, não ouça. Nem se você é contra o estupro... É contra o estupro, não ouça. Acabei... Depois tá abandonando... Achei... Agora eu tenho viciado, né? Agora imagina só se é a Pabllo Vittar cantando esse tipo de coisa. Só imagina. É mesmo? Horror. Por favor. Você colocou o que eu pedi, gente? Sim. Sorteando... Sims 4... Vem... Ai, no fim da live, a gente fala, ó... A gente tá sorteando, tá? Mas aí a gente sorteia no próximo vídeo que a gente vai postar nunca. Claro que vai postar. Tchau, vou gravar... Amanhã... Eu já... Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Trabalho de domingo já, ou de sábado, viado. Ah, é. Gente, pra quem tá assistindo a gente, saiba que a gente vai fazer uma programação de vídeos no canal, né? Sábados, o Ryan vai fazer os vídeos dele com os temas que ele gosta. Normalmente é... Fala um pouco mais sobre o seu sábado. O meu sábado, gente, tem muita putaria, entendeu? Eu acordo cedo, escova os dentes. No sábado é um dia, assim, que é muito produtivo na minha vida, né? Pra quem não sabe, eu faço 4Cam, então... Eu adoro! Madrugada e eu cobro 50 reais por hora. Quer dizer, por minuto de 4Cam. Gente, se minha mãe estiver vendo essa live, é brincadeira, mãe. Isso não é verdade. Minha mãe nem sabe o que é 4Cam, então eu posso fazer à vontade. Não, mas agora eu quero. No sábado... No grupo da minha família. Ai, que horror! Mas agora eu quero, gente. Nos... Aos sábados vai ter... Vai ter... Aos sábados serão vídeos, tipo... De blogueirinha, entendeu? Tipo, sempre com uma pintada de humor e equilíbrio social, porque é muito importante, né? Mesmo, meninas. Minha mãe é... É muito importante. E... E... Minha mãe é que eu vou me interromper, meninas. Mas... É isso, gente. Tipo... Vai ter vídeo, tipo, de moda... As coisas que viado gosta, sabe? Não todo viado. Mas viado... Eu... Eu... É, não vamos estereotipar, mas todo viado... Vamos estereotipar, não. Mas todo viado gosta, sem exceção. Enfim, gente. Vocês já entenderam. E se vocês quiserem ver meus vídeos, mesmo, vão ser sábado e sexta-feira e no meu canal. Enfim, agora é o Adrian. Então, no domingo, tem o meu canal no YouTube que eu posto um vídeo por semana, mas eu não tenho dia definido, porque eu posto quando eu sinto que devo postar. Mas, aqui, a coisa é diferente. Todo domingo eu vou postar um vídeo, ou fazendo um vídeo debatendo alguma coisa, falando sobre livros e um mundo geek e barra nerds. Falando de sábio nerds. É, entendeu? E também falar alguns... Problematizar algumas coisas. Ai, Javéia, não faz isso. Pra quê, Ryan? Pra quê? Pra quê, Nini? Pra quê? Você tá com probleminha? Você quer um paracetamol? Você quer um paracetamol? Tá louca? Louca. Eu vou lhe comprar... Eu vou lhe comprar... Eu vou lhe comprar... Eu vou lhe ler seu roteiro, viado. Enfim, gente. Aos domingos eu posto vídeos com assuntos geek e barra nerds. E... Eu posto vídeos também sobre problematizações e outros assuntos que eu gosto. Agora, o Santiago. Santiago, é você. É o seu turno. Ah, então é assim. Tá. Tá entendendo? Então, é isso. Então, é isso. Sabe isso que vocês estão vendo aqui, gente? Então, é o que o Santiago vai fazer toda segunda-feira. Uma live. Tá, então, é assim. Tá, toda segunda-feira, tá, tipo... Então... Assim... Nossa, que vontade de enfiar esse microfone no seu rabo. Ah, você diz de segunda-feira, o que você vai fazer? Segunda-feira, tem live, gente? Nossa! Nossa, meu Deus, tem live toda segunda-feira, gente. Nossa! Nossa, cabeçudo, porra! Em live segunda-feira! Doce! Bom, gente, eu não sei se... Ai, que lindo! Ai, você acaba de... Eu não sei se vocês sabem, mas... O Santiago, provavelmente, é a última vez que vocês vão ver ele aqui no canal. Porque, provavelmente, daqui a uns minutos, ele vai ser preso pela polícia americana. Porque quantas leis estão gritando a essas horas. Que, provavelmente, é meio-dia lá. Meio-dia, tá louca? Você tá louca? Agora, no meu país americano, no meu país Los Angeles, é nove horas. No meu país Los Angeles. Agora, no meu país New Jersey, deve ser umas cinco horas, louca. Então, gente, é o seguinte. Eu falo aqui da Alemanha, né? Eu sou nerd da Alemanha. Tem o Ryan, que é de Los Angeles, e tem o Santiago, que ele é lá da Barra Funda do Brasil. Eu não sei se vocês conhecem. É um bairrozinho de merda lá. Gente, se alguém mora na Barra Funda, pelo amor de Jeová, não se ofendam. Lá é um bairro da hora. O Santiago mora em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, que é um lugar horroroso. Eu fui lá uma vez e tinha ouças andando no meio da rua. É sério. Nossa, olha isso que tá saindo daqui. O que, Santiago? O que que tá saindo aqui, Santiago? Olha aqui, se eu fosse aí, velho. Ah, olha os peitos dela. Não, Santiago. Ah, os peitos dela tá tendência. Igual os meus, antes de tirar o silicone. Elas são iguais ao meu. Pra quem não sabe, essa sim que o Santiago tá fazendo... Sou eu. Isso, exatamente. Nossa, os bicos do peito dela nem tá saindo, né? Ai, eu amo essa roupa. Gente, olha as peitos dela. Já foi, gente, a me pegar de Santi. Eu ia falar, Santi, mas eu esqueci que... Tom, Tom, vem cá, vida. Nossa, Tom. Ai, então, eu ia chamar de Santi, mas aí eu descobri que era Tom. Tom, vem cá. Nossa. Fetiza, você não vai dormir de maquinagem. Não me morra. Maquinagem. É uma maquinagem, gente. Pra quem não sabe, são máquinas, tá? E você vai dormir, tipo, toda assim. Isso. Tem... Carregador? Quê? Não. Deixa eu dar o carregador pra Cristiane. Pode levar. Eu sou vegana. Ai, meu Deus, esse canal é muito bom, gente. Pra quem não sabe. É o canal do Ryan, tá? A blagueirinha de merda. Gente, pra quem não sabe, a blagueirinha de merda, ela vai se tornar a quarta membro do... Nossa, que absurdo, tá? A gente precisa avisar ela ainda, porque ela ainda não sabe. Talvez se conheça, mas... O Tom tá aí. Iris Bethânia! Gente, será que é uma boa fazer... Gente, como que essa desgraçada vai dormir? Com qual cabelo? Não, sem cabelo. Ela não tem cabelo. Machista! Machista! Misógino de merda! Membro de nossa, que absurdo, é denunciado por misoginia. Vem, Tom! Vem! Porque senão ele vai entrar no meu quarto. Vem cá, minha vida! Aham! Que isso? Não, não é no quarto, seu burro! Nossa! Que absurdo! Agora eu vou mijar, gente. Não que eu faça isso. Porque eu sou uma Barbie. Entendeu? Eu não faço isso, tá, gente? Tá bom, garota, vai lá. Eu gostei, assim, pra ela ir dormir, olha aqui. Ben Kardashian. Ah, é legal! Ben Kim Kardashian. Nossa, é muito Kim Kardashian. Ben Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Oi, Kardashian. Oi, Kardashian. Pra quem não sabe, a Kim Kardashian uma vez tentou processar a gente porque a gente hackeou o Instagram dela. Verdade, mas a gente não vai admitir. Mas a gente não vai admitir, porque, né, a gente não hackeou nada. Ela que é uma beijosa de merda. Porque, assim, às vezes as pessoas não sabem que eu sou amigo da Kylie, sabe? Esquece, burra. Gente, o Adrian, ele nasceu com... Ele foi descolorir o cabelo e acabou descolorindo o cérebro. Mas não tem problema. A gente conserta. O cérebro tem cor. O cérebro tem cor, meninas. Aham, o seu web transparente. Gente, tá falando com o meu amigo que caiu. Não, Iris, atualiza... Não, por que eu tô falando com ela se ela falou que caiu? É sério que tinha gente na live esse tempo todo? Sim, garota. Oi, Iris. Tudo bom? Como você tá, mana? Ai, desculpa, gente. O fuso horário, ele tá me matando. Ontem é que eu acabei de chegar do Japão, sabe? Então o fuso horário, ele tá fazendo a minha cabeça... Ficar uma coisa meio louca, sabe? A gente tava em uma viagem conjunta, fazendo uma reunião, né? Eu, o Santiago e o Nerd, lá no Japão, em Tóquio, né, meninas? Só que a gente saiu porque tem um escroto que queria participar da nossa live, da nossa live não, do nosso canal, lá no Japão, e ele ficou perseguindo a gente. E aí a gente teve que vir imediatamente pros nossos países originais, porque era louco. Ele contratou gente pra sequestrar o Ryan, pra vocês terem uma ideia. Então não vão no Japão. Vamos só relembrar aonde cada pessoa mora. Eu moro aqui nos Estados Unidos, tá? O Adrian mora na Itália, e o Santiago mora no Brasil, em Câmbio. Era outra, é a Alemanha. Alemanha. Inclusive, meus seguidores da Alemanha, um salve aí, inclusive pra Hitler. Hitler, Hitler, é um cara que me segue em todas as redes sociais, ele sempre responde meus stories, ele é incrível. Beijo pro Trump. Tudo sabe, bonito. Santiago, pra quem você quer dar beijo? Pouponara. Onça, ela é louca. Como? Você quer mandar um beijo pra Onça? Pra Beyoncé. Um beijo pro Jacaré. Um beijo pro Jacaré. Eu quero mandar pra Beyoncé, porra. Pra Beyoncé! Tadinho. A Beyoncé só bebe esse beijo dele, porque, assim, ela tá assistindo a nossa live stream por causa do Ryan e de mim, que moramos no exterior. Mas, assim, a gente não julga você, entendeu? Por morar nesse país maravilhoso, que é o Brasil. Que é uma... Nada, eu não falei nada. Eu não falei nada. Beijo, Michel Temer, seu maravilhoso. Obrigado pelo mimo, tá? Tchau. Obrigada pelo milhão. Inclusive, um beijo pra... Gente, ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela, mas... Ah. Espera um pouquinho que eu vou lembrar. Porra, Blue Eve. Beijo. Ai, gente, essa garota, viu? Essa garota... Caralho, Blue Eve. Blue Eve. Do it, Eve. Gente, meu celular aqui, meu iPhone 10, ele não tá deixando eu assistir a live stream. Alguém me explica o... Só consigo assistir aqui do meu iPhone 10. Vamos fazer o que, bebê? Gente, se vocês quiserem que eu faça um tour pelo meu corpo... Alô. Oi, eu quero. Pelo meu corpo. Todas as youtubers famosas estão fazendo. A Iris disse que é pra fazer. Gente, a Iris, que é uma inscrita nossa, tá apoiando. Então, Ryan, demorou pra fazer um tour pelo seu corpo. Faça no próximo vídeo. A Iris é o Adrian? Não. Ela... Não sei quem é. Por que eu ia estar comentando em duas contas ao mesmo tempo? Pelo amor de Deus. É tão difícil acreditar que tem alguém assistindo a gente. Ué, não sei. Aí, ó. Dino Strike. Eu vou estar escrevendo em três contas ao mesmo tempo. Ah, pelo amor de Deus. Lógico. Pra quem não sabe, eu tô com cinco segundos. Oi, Deus. Tudo bom? É, sei lá. É, sei lá. Why not? Why not? Né, Dino Strike? Oi. Ah. Você chega e não sabe. Eu vou falar o segredo meu. Eu peguei o celular da minha mãe, o celular do meu pai, o celular do meu irmão. Eu loguei. Quanto é diferente que eu tô assistindo a live. Nossa. Gente, é que lá na Alemanha eu tô sem internet agora. Quê? Na verdade, gente. Vou falar bem a verdade. O Adler, ele mora na Coreia do Norte. E ele tem que se passar por um alemão. Pra poder contar na live. É verdade. Porque se eu falar na minha língua natal agora, eu vou ser preso. Quer ver? Gente, então, é assim. Você escreveu o exemplo de uma pessoa demente, com um problema mental, tá? Essa pessoa que acabou de falar, que acabou de fazer essa coisa assim, meio a que normal, sabe? Que é isso? Que é? Porra. Ok, mas é a nossa mascota possuída, tá? Ah. É... Não, na verdade, gente, ela é da Escócia, sabe? Onde que é? Fica a Escócia. Nossa, a Escócia existe ainda? Obrigado, Dino Strat. Sabe que existe. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu, provavelmente Dino Strat é uma conta do Ryan. Agora sabemos de quem que é o Dracona. Aí ele tá tipo, o quê? Eu tô brincando, Dino Strat. Beijo. Olha, ele também é uma conta do Ryan. Nossa, gente. Sabe o Tomasso do mundo pra fazer parte dessa? Gente, deixa eu falar uma coisa. Não liguem se a gente tá se autozoando, porque a gente é canceriano, entendeu? E canceriano... Ah, eu? Você? Eu não sou canceriano, eu sou taurino, mas eu tô falando que eu sou canceriano pra justificar meus erros. Eu sou capricorniana com ascendente em foda-se. Tem que? Nada, eu sou... Eu tenho ascendência e riqueza. É isso. Aquelas eu sou vegana. Aquelas eu sou vegana. Aquelas eu sou vegana. fazem 17 anos, e isso é porque eu nasci em 2002. Ah. 2002. Gente, a Iris quer saber como que funciona. Ah, o Iris cortei e funciona assim. Primeiramente, você segue a gente lá no Instagram, em todos os nossos Instagrams, tá? Eu... Eu vou fazer um poll, e isso vai acontecer uma tática. Ah. Que? Nossa, saiu todo bugado. Parecia que o perfil do Ryan tava possuído. Então, Iris, deixa eu te explicar como é que é, meu amor. Seguinte. Dá pra me ouvir, gente? Dá. Tá. Tá. A gente... Eu vou postar nós. Você vai ter que seguir primeiro a gente no Instagram, tá? Cada um na sua conta pessoal do Instagram. E vai ter que seguir a gente na nossa conta oficial do canal. E aí, lá no oficial do canal, eu vou publicar uma... Nós vamos publicar uma foto. Naquela foto, você vai ter que marcar três amigos, tá? E aí, quando você fizer isso... Ou você pode compartilhar o link do canal com seus amigos também. E avisar pra gente em alguma rede social que você fez isso, que aí você vai estar participando do sorteio do DC. Uh! Ah! Vem com a gente. É isso. Mas é bem simples, porque não tem muita gente participando. Então, as chances de você ganhar não são poucas. É muita. Então, vale o esforço. Não são poucas. Eu acho que você... Mentira, caralho. Caralho, Blue Eevee. Todos os meus amigos veganos daqui dos Estados Unidos estão participando. Tem isso também. Aquelas... Eu tô sortindo minha conta no LOL. Então, eu tô sortindo a minha vida. Quem quer viver a merda? Eu tô sortindo minha vida. Ah! Então, eu vou criar o... Eu vou criar o... 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 Acabou? O quê? Eu vou criar o post agora lá no... O quê? Eu vou criar o post agora lá no... O sorteio do DC, que está lá na nossa página do... O canal. E aí, você vai lá. E aí, tudo bem. Tá bom? Então, muito obrigado. Tá? Pra quem não sabe, o nosso ID do nosso aqui absurdo, do nosso canal, é... Basicamente... Deixa eu ver aqui, que eu também não lembro. Peraí, amores. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Os links pra perfis e esse tipo de coisa. Isso. Pra vocês poderem... É. Você tem Instagram, né? Se você quiser saber os perfis, ele está aqui no canto do... Na tela da live, tem os... Ah... Tipo, meio... Que isso? O Dino Strike mandou pra vocês aí... O user, porque ele segue a gente no Instagram. Ah, obrigado, Dino Strike. Uma ajuda muito grande. Gravemente, você vai ser o quarto... Aquela. Eu acho que o Dino também tá louco pra participar, porque ele me mandou a mensagem aqui na DM do Instagram. DM no Instagram? Ou é DM no Twitter? Não. É... Direct Message no Twitter. Gente, o que é que é isso? Gente, ela é uma mutante. Bom, pra quem não sabe, nós somos desenvolvedores dos decinos e a gente tá desenvolvendo uma situação sobre mutantes, tá? E aí vocês estão vendo em primeira mão. Primeira mão, tá? Tá, eu vou deixar assim, daquela maneira, lá. Gente, puta puta. Vai! Ah, agora ela não tá bugando mais. Ela perdeu os poderes dela porque ela é uma... Uma merda. Uma vagabora. Nunca. Aí, ó. Ela é só vagabora. Nós estamos usando pro... Ô, meu Deus, eu tô com problema com fala hoje, tá? Gente, o resultado do torteio vai sair dia... Que dia, Santiago? 8 de novembro. É, ó... Sabe o dia 29 de fevereiro? Aquele que acontece quatro vezes... Uma vez a cada quatro anos? É esse. Aí ele tá falando zoando e de repente esse ano é ano de sexto. E aí ele vai sair dia 3 reais. Pronto, falei. Não era pra falar? Isso aí. Não, era pra falar sim, vai. É a sua função. A gente tá te pagando pra isso. Exatamente. Tá bom. Isso não é clickbait, gente. É sério. Hum. Ou é clickbait. Olha que agressiva, Iris. Britânia. Britânia. Tem que ter origem. Origem? Origem é o que? Absorbente? Eu não sei o que é origem. Amor. Então, você tem uma conta na origem. Se você tiver uma conta na origem, tudo vai ficar mais fácil. Ah, você tem mais chances de ganhar, né? Exatamente. Exatamente. Eu vi boatos. Se você for um homem e tiver pena, mandar nude pra essas arrobas, eu acho que você pode ganhar. Olha, se você for um Apple... Eu li aqui nas... Eu li aqui nas... Eu li aqui nas regras. É. Ah, eu acho que a gente deveria fazer um... Mas isso quando a gente tiver, sei lá... Gente, eu não aguento mais ver meme de que tiro foi esse. Ai, pelo amor de Deus, que bosta. Que tiro foi esse, tipo... Ai, Iris falando. Sou o macho. Ai, que delícia. Tenho polo. Quer dizer, eu não. Ai, eu... Nossa, você falou, eu sou o macho. Já tô piscando. Só que aí se fala, tem um camisa polo, eu já fico, tipo, com licença. Se fala, eu sou... Eu sou o macho. Já fico com o macho. É. A boatos, só viado. Vai. Você quer ver? Nossa, você quer arroba. Deixa eu perguntar aqui pra minha amiga se é verdade. Nossa, olha esse corpo. E olha os pés. Olha os pés. Gente, pra que não sabe. Esse barulho de cachorro latindo, a gente é combinado, tá? A gente combinou pra live parecer mais natural, entendeu? Merda que eu coloco no corpo dela. Porque assim... Gente, que isso. Aqui é uma cabeça blutuante. Aqui é. Ela é uma mutante, já falamos. É a nova expansão que a gente tá criando. Tá, então, vamos construir. Vamos, bora, bora, bora. É aí, bora. Vai, gente, vamos. Olha, gente, inscritos. Lembra que eu falei que isso aqui é um exemplo de uma conta onde 80% das coisas é com tudo personalizado? Então, tá aí a prova disso. Gente, é... Iris. Compartilhe esse demônio de live com as suas amigas e amigas e... Pessoas e animais, eles que podem entrar e nos da vida, por favor. Que delicada senhora, né? Menina do cabelo azul, me fode. Qual é o menino do cabelo azul? Eu acho que é o Santiago, né? O Santiago não tem cabelo azul. Santiago, você tem cabelo azul? Tenho, gente, aqui, ó. Cadê? Ah... Tô vendo que vai lá, eu estou vendo. É porque eu não tô vendo, sabe, meninas? Eu não sabia que você tava cabelo azul. Tem que ver. Por que não me contasse? Gente, já tô... Santiago, você é obrigatório... Você obrigatoriamente tem que mandar uma foto no nosso grupo pessoal, no WhatsApp. Ah, gente, se você quiser entrar no nosso grupo pessoal do WhatsApp também, tem o contato de um menino do cabelo azul. É... Por que não tá tirando o cabelo azul? Você vai fazer o quê? E o quê? Gente, o Santiago, ele tá oferecendo emprego lá na cidade de Anticampo Grande como pedreiro. Se você tiver precisando de um serviço, chama ele da DM, tá? Gente, me ajuda. Aquela só... O que é que eu vou construir aqui? Acho que você podia construir. Ó. Ai, que delícia. A gente gosta. A gente gosta. Gente! Meu vídeo é trollando a minha mãe e eu pus no título trollando o meu pai. Aí descobre que o pai dela, na verdade, é uma mulher trans. Não sei se o que eu vi agora. Tá. Me trollaram o meu pai e eu descobri que ele é transgênero. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Que absurdo. É o quê? Iris, se você não sabe, o Santiago, ele é solteiro, tá? Ele tá à procura de um novo amor. Mentira, é brincadeira. Ele é casado. Na verdade, o Santiago, ele é uma pessoa, assim, que não tem uma decisão própria da vida dele. Ele não sabe o que fazer da vida ainda, gente. Ele é uma pessoa muito nova. E acabou de sair da casa da mãe, sabe? Então, infelizmente, é assim que as coisas acontecem aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Ai, tadinho. Isso aqui é um abraço. Santiago, eu vou te dar um abraço. Pronto. Mentira, não é falso. É porque meus abraços hoje em dia, eles têm seguro. Então, se você tem que me abraçar, você tem que pagar pra isso, entendeu? Até minha mãe paga pra me abraçar. Ah, legal. Mas calma, eu pensava que você não tinha mãe. Você disse pra gente que não tinha. Tira essa garota do que... Gente, eu não contei pra vocês que tive que comprar uma nova na OLX depois que minha mãe... Ai, é verdade, eu esqueci. Ai, é verdade, eu esqueci. É verdade, verdade, verdade. Ai, a mãe dele que eu vim pra essa live é que eu só vejo a pessoa... Ai, minha mãe... Ai, minha mãe é íris disfarçado. Ai, ela fica tipo... E o quê? Ai, gente, meu cabelo tá vendo essa live. Não se preocupa, tá? Eu comprei você no melhor preço, entendeu? Não foi barato, então não se sinta ofendida, entendeu? E eu prometo que se você quebrar, eu te guardo dentro do armário ao invés de jogar fora como as outras. Te amo. Oh, que fofo. Você sabe que ela nunca vai ver essa live, né? É por isso que eu tô falando, sua louca. É por isso que eu tô falando. Minha mãe vê isso? Eu tô fudida, of course. Provavelmente ela tá escutando o quarto ao lado, mas não vamos comentar. É, inclusive, mãe do Adrien, ele podia pra você não fazer mais a porra do feijão com carne, porque ele odeia. Ele podia pra a senhora fazer só salada. Cês acreditam que ela fez isso ontem, mas eu não reclamo, porque ela já fazia uns dois meses que tava fazendo feijão sem carne pra mim. Olha... O que você comeu com carne? Falsa vegana! Mentirosa! Falsa vegetariana! Tá repreendido? Eu como carne, mas eu sou vegana. A minha carne é vegana. A única carne que o Ryan come, o Ryan, ele é vegano, mas assim, a única carne que ele come é piroca. Quê? Eu não como uma piroca. Piroca é uma carne japonesa, sua louca. Cê tá pensando que é o quê? Piroca. Ai, meu Deus. Imagina se existisse um pokémon chamado piroca e aí ele ficava falando piroca a todo momento, tipo, piroca, 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 piroca. Eu. Nossa, que absurdo, Ryan, ó. Nossa, que absurdo. Pica. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, caralho, pula. Cê é pra picar. Nossa, que grossa, né? Porra. Sancho, você vai fazer essa live até que horas? Ó. Que horas você vai fazer essa live até que horas? Hum, não sei. Ainda tô pensando, sabe? Sabe, tipo, tudo depende dos meus seguidores, se eles querem ficar... Gente, tem cinco pessoas assistindo. Oi, gente, tudo bom? Oi! Olá, pessoas! Esse é o canal nosso que é absurdo, tá? Sejam bem-vindos a esse canal, tá? Aqui é tudo conforme vocês mandarem. Então, vocês falarem, quero todo mundo pelado, todo mundo ficar pelado. Se fizerem todo mundo, quero que vocês surteem o destino, a gente vai sortear, tá? Tudo depende de vocês. É sério, gente, porque não tem problema de fazer um pranteio com uma pessoa só, porque é meio que, tipo, what the hell, bitch? Isso. Exato. Sei lá, se tiver, sei lá, pelo menos umas 30 pessoas, why not? Why not, né? Why not? Então, por isso que a gente precisa que vocês compartilhem a live, né? Eu preciso que vocês deem 80 reais pra participar, né? Que é a inscrição do nosso... É, a gente precisa que vocês deem 80 reais. A gente precisa que vocês deem 80 reais. Pra cada integrante do nosso que é absurdo. Não, mas, gente, é sério. Tipo, compartilha a live, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal pessoal, se inscreve na porra toda, segue a gente nas redes sociais, pra vocês ficarem atentos. É, exato. Entendeu? Porque, principalmente no Instagram, que é a rede social que eu acho que a gente fica por mais tempo, né? Isso. É, assim, eu fico mais no Instagram, mas eu uso bastante Twitter, né? Agora o Facebook eu não uso mais. O Facebook é uma coisa, tipo, ultrapassada. O Facebook eu só uso pra mexer no LDRV mesmo. Ah, esse seguidor chegou aqui na minha porta, gente. Você quer ver que é a Beyoncé? Deixa eu abrir pra ela. Ai, eu falei pra ela não vir aqui em casa agora. Caralho, Beyoncé. Mãe, a Beyoncé tá na porta, não vai atender? A Beyoncé. A Beyoncé. A Blue Eve, gente. A Blue Eve. Não, eu odeio quando a Beyoncé aparece aqui na Alemanha, aleatoriamente, porque ela traz a Blue Eve. E a Blue Eve, ela tem uma mania, mas uma mania de ficar mexendo nas pratas de porcelane. Gente, ela chega aqui e fica mexendo. Aí eu fico, Blue Eve! Blue Eve! Acabou, hein? Eu sou do mesmo jeito, nossa. Tipo, ah, que raiva, sabe, né? Gente, eu odeio. Não, eu odeio quando a Kim Kardashian traz aqui a filha dela. Ah. Não, eu nem deixo. Já é a Blue Eve. A Blue Eve. A Kim Kardashian, ela já falou que eu não tô, que eu tô em Paris. Ah, ah, ah. A filha dela tá doce. Gelo. Eu falei que não tinha gelo aqui em casa. Ai, se a Beyoncé vem aqui em casa pegar gelo, porque ela quer tomar, sei lá, uma bebida louca dela, a gente nega, né? Ela é, ela é, você não ficou sabendo que a Beyoncé virou gelatariana? Ela só se alimenta de gelo agora. Exatamente. Frango de gelo, arroz de gelo. Isso, lá do Benítez. Oi, gente. Pessoas, nós vamos... Pra quem jogar agora, a gente vai sortear o The Sims. Tem que ter conta na Origin. E aí, a gente vai sortear depois. Isso, tem que ter. Ficam atentos nas redes sociais. Me segue no Instagram, arroba Feed Ryan. Segue o Santiago, arroba o San... Andrew F... É... O que mais? Ah, é o nome lá do... É o nome louco, hein? Tá aí na tela, gente. Exatamente, tá na tela. E principalmente, sigam a gente no nosso Instagram do canal, que é arroba Nossa Que Absurdo. Lá vai ser onde a gente vai postar a foto do sorteio. Isso. Deixa eu explicar o sorteio, Richard. O sorteio vai ser basicamente, vocês irem lá naquela foto. Primeiro, compartilhar o canal pra três amigos e mandar print pra gente lá no Direct. É, no... Na DM do outro... Principalmente do Instagram. É... Marcar três amigos oficiais, oficiais, lá na foto do sorteio. E se inscrever no canal. E é isso. Tá vendo, gente? Muito fácil. Eita. É muito simples e muito rápido. Então, faça mesmo pra você garantir a sua participação no nosso sorteio, tá? E é isso aí. E vocês também, no sorteio, a terceira pessoa que ganhar vai ter acesso ao Meet & Greet. Com a Beyoncé, tô conversando com ela já sobre isso. E ela prometeu que vai passar um dia com quem participar, tá? Exatamente. Ela e a Blueive. Ó, só que eu tô avisando. A Blueive é um capeta, tá? É aquela garota. A Blueive é a Beyoncé do Satan. A Beyoncé, amiga. A Beyoncé sabe que eu não sou dessas coisas. Gente, todo mundo ficou se perguntando da onde que a Blueive tinha arranjado aquela peruca Chanel loira no Instagram. Então, ela roubou da Cia, tá? Da Pabllo Vittar. Da Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar era a nova escrava da Beyoncé, tá? Não sei se vocês sabem. Gente, a Pabllo Vittar... Cara, ela é uma... Eu conheci ela antes dela inventar o Yuki. O Yuki é... De a bem, Pabllo Vittar. Ridícula. Ai, gente. A Bloguezona. Eu, a Blogueirinha de Merda, também. Ai, gente. Ontem... Fui... Ontem encontrei a Brindinha na praia aqui em Los Angeles. Tudo de pá. A gente tirou várias fotos. Se vocês quiserem ver lá no Instagram, só ver. Entendeu? A Blogueirinha, assim, eu não sei se tem muita gente que conhece ela aqui no Brasil, mas aqui em Los Angeles ela é super conhecida, sabe? Porque aí não tem no Brasil, infelizmente. De Los Angeles. Mas é isso, né? Nossa senhora, essa conta do Santiago, ela tem tanto conteúdo personalizado, mas tanto conteúdo personalizado. Infelizmente, vocês não encontram no Brasil. Exatamente. Exatamente. O Thiago fazia o The Sims 4 dele, ele já... O The Sims 4 dele já dá aquela, né? Uh! Só de olhar já trava o meu computador. Só de olhar o HD do meu computador explode. Uma vez eu fui baixar o pack de conteúdo personalizado do Santiago e eu perdi o meu The Sims. Factos, né? Super, super factos, na verdade. O pior é que isso realmente aconteceu, tá, gente? Gente, eu acabei de bater o meu iPhone. Ele desligou. Aí eu tive que desinstalar meu The Sims 4 e reinstalar, assim, o pacote do Santiago. Muito verdade, gente. O meu rodou de boa. Não, mas isso que ele tá falando aconteceu mesmo, tipo... Ah, você lembra? A gente tava no Skype, né? O velho e velho faleci do Skype. E isso faz muito tempo, foi em 2006. Só a gente tinha o The Sims 4, porque a gente é produtor, né? Enfim. E aí eu tava jogando o The Sims 4 e o Santiago falou assim... Oi, eu tenho 80% do meu The Sims 4 de conteúdo personalizado. Você quer, né? E aí, você quer. Aí eu, pô, eu quero agora. Aí, o que o Santiago fez? Mandou o link pra mim, pra baixar. Aí eu fui lá, baixei, fiz as coisas e tal. De repente, no que eu vou iniciar o meu The Sims 4, de repente apareceu lá. Para de funcionar. Fiquei, tipo, Santiago, o que você fez? Aí ele não fez nada. Aí eu, Santiago, o que você fez? Ele não fez nada. Santiago, o que você fez? Ele não fez nada. Aí eu, Santiago. Aí o Santiago, não se preocupa. Eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar a recuperar o seu The Sims 4. Não se preocupa. Passaram-se três anos e o meu The Sims 4 não voltou. Não, mas nessa época o Santiago ainda morava aqui nos Estados Unidos. Tem que voltar. É, mas aí eu tive que rebaixar e tudo. E aí agora eu tenho o meu The Sims 4, tudo bonitinho, perfeito, no meu computador. Exatamente. E a gente acha que compra, a gente é rica. Não, eu falo assim, eu baixei direto do sistema oficiado do The Sims 4, porque eu sou o The Sims 4. Ah, eu falei que eu deixei muito certo. Inclusive, a gente vai lançar uma expansão sobre fora hétero, tá? É uma expansão onde os cinzas vão poder bater em quem é heterossexual. Sim, e cisgênero E cisgênero, com certeza Ai, menina Amanhã eu tenho uma massagem tailandesa pra mim Eu não sei se eu vou, sabe? Por quê? Tem uma sessão de massagem tailandesa Por quê? Não vai Tem que ir Ah, eu fico em dúvida, sabe? Porque o meu marido, às vezes ele fala Vai, Rai, às vezes ele fala, não vai E eu fico sem entender Eu tenho medo dele brigar comigo, sabe? Ah, sim Eu perguntei pra minha amiga Taylor Swift Aham, eu perguntei pra minha amiga Taylor Swift Se eu devo ir E ela falou, olha pra mim Vá E eu falei, ah Aí depois eu tentei ligar pra Adele Ela falou, hello, it's me E depois ela não me respondeu mais, eu fiquei muito chateada Inclusive, Adele Amiga, não pode fazer isso Eu fiquei muito chateada Tô ficando muito chateada Nossa Tiago, posso te dar uma dica nessa sala que você tá fazendo? Pelo menos é o que tá aparecendo aqui Isso não é uma sala Isso é louco Não, é Não, não é uma sala O que é isso? Eu perguntei umas florentinas vermelhas, né? Antes Onde? Aqui? Lá no outro cômodo Ai, peraí Que aqui a live tá atrasada Vai aparecer depois só, eu acredito Tá, eu tô aqui, vai Tá, enfim Onde tem umas cortinas vermelhas Você coloca uma vermelha e uma branca Uma vermelha e uma branca Aqui fica bonito Oi, Ana Sofia Você quer que a gente crie você? Oi, Ana Sofia Olá Eu queria você A gente queria sim A gente adota Mas você vai ser escrava, tá? Para Brincadeira Sim, pode criar Se você quiser participar Oi Segue a gente E é isso Tá, não Ai, gente É muito importante Ressaltar Ah É Ana Sofia Ou é Sofia Ana Ana Maria Que? Ana Sofia Gamer E é isso, gente Né Tipo Eu tenho medo de criar Ana Na verdade Eu quero fazer Tipo Uma ilha Sabe Aqui assim Bem louca Bem louca Bem louca Hum Qual PC você indica Para iniciantes? Ah Depende do dinheiro Que você tem, né? Mas deixa eu ver É um PC Muito obrigada Por se inscrever Ao nosso canal Ana Sofia Muito obrigado mesmo A gente agradece A sua inscrição Aproveita Se você puder Compartilhar Para os seus amigos Alguma coisa A gente agradeceria Também Para ajudar a gente A ter mais inscritos E fazer mais Livestreams E vídeos Isso Ah, calma O que eu vou fazer Deixa eu ver Se vai Mocionar Aí Eu tiro isso Aqui E coloco Vamos colocar um fogão Aqui Ryan, cadê você? Isso, coloca um fogão Ai, não Que ridículo O que que houve? Esse aqui Ah, agora sim Isso Cadê o Ryan? Ah, Ryan Soube o Ryan Are you here? Ah, não sei O Ryan deve ter saído, né? Ele tá assistindo por não Ah, é Bom, gente Pra quem não sabe O Ryan Sai todo Livestream Esse horário Ele tem o horário No pornô Ai, gente Acabou de passar Um furacão Irma Aqui É que pra quem não sabe Eu tô no Caribe Agora Ah, tá Entendi É pra quem não sabe A Polishop Patrocinou Eu, Ryan E Santiago Com o novo Teletransportador De países Onde você pode ir A qualquer lugar Quando quiser Compre já o seu Setembro Nas lojas Polishop Qual PC Ana Sofia Um PC que eu indico Pra você Pra iniciantes É o Razer Ahn Gente, qual que vai ser bom Que eu sei que é bom Mesmo Que não tem problema De HD É o da Dell Ah, não Eu gosto mais Daqueles da A maioria dos computadores Com Intel Core I3 Pra cima São Agora Você tem que Pesquisar o custo-benefício De cada coisa Porque Como assim Aparece Duas vozes Duas vozes Tem três pessoas Aqui falando Na live Ana Sofia É verdade Bom Na verdade São cinco Sim São cinco pessoas Duas são espíritos E os outros Três É eu O Santiago E o Ryan São Pessoas físicas Os espíritos A gente combinou Com eles de vir pra cá A gente tá Manipulando a energia Pra que eles possam Ficar no mundo físico E coisas do tipo É porque O Thomas Turbani Ensina a gente Se mexer com energias Né Isso Não, mas agora É sério, mano É É muito relativo Essa questão De indicar o computador Mas Sei lá Você tem que Pesquisar o custo Quando você vai Três da porta Ou apenas Pesquisar o que você precisa De uma vez Hã? Pode ser T– matem Mocas O que você A E por que você e você não conseguiu fazer nenhum? Onde está? É muito relativo esse negócio aqui, já lançou a expansão de lavar a roupa, lavanderia lançou, acho que foi antes de ontem, alguma coisa assim. Já? Preciso comprar. Já fizeram até review os canais de DCMs do YouTube, eles já fizeram review já. Nossa, eu às vezes já assisto a, como que chama ela? Delicracy? Malena? Ah, achei que era Malena. Achei que era Malena? Ana Sofia, sim, o Santiago, o DCM Daily, 90% é conteúdo personalizado, os outros 10% são conteúdos do jogo. E eu tenho muito conteúdo personalizado, tipo muito, eu não sei jogar sem conteúdo personalizado. Eu também tinha muito quando eu abri o DCM, eu prefiro ficar sem conteúdo personalizado. É gente, porque o Adrian é vegano, assim como eu, mas ele é uma vegana raiz e eu sou uma vegana Nutella. Eu adoro factos, né? Super factos, na verdade. Verdade? Qual verdade, menino? Ai, que horrível, Santiago. Para de imitar a voz que não é sua. Eu nem sei o que eu falei agora. Eu nem sei o que eu falei agora. Eu nem sei o que eu falei agora. A gente não gosta de imitar a voz, eu acho que é muito pesado. Ah, gente, cria a Ana Sofia no The Sims 4. Sim, por favor. Cria a Ana Sofia Gamer no The Sims 4, please, now. Santiago. Tá, a gente vai juntar a Ana Sofia aqui. Isso, cria ela agora. Pelo amor de Deus, que ela não seja uma mutante onde só a cabeça dela apareça. Ana Sofia, que cor que tu quer seu cabelo? Preto, rosa ou transparente? Se você quer transparente, a gente consegue fazer você sumir dos jogos. Exatamente. Se for transparente, vai ficar assim, ó. Você consegue ver? Ai, morta. Provavelmente ela vai conseguir ver. Você tá vendo? Nós não, porque, né? Não sei se você tá focando, Ana Sofia. É uma coisa que a gente tá desenvolvendo, porque pra quem não sabe a gente é parecido da EA Game. Nossa, a gente olha o tamanho dessa TV. Qual televisão? Ana Sofia, você que tá perguntando do Instagram, aqui no cantinho da tela, da livestream, tem o Instagram de todos daqui membros da live, tá? Isso. Manda pro… Pra aquele lá, o… Nossa, que absurdo. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou pedir pro meu assessor aqui, mandar pra você o user, tá? É… Só um pouquinho. Arroba, louca. Ah, arroba. Arroba. Gente, como que faz aquele de… Edi, 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 um… Pra fazer o… Se esta… Um… Ele… Não. Será? Vamos ver. Não estou vendo direito. Então… Hum… Deixa eu mandar aqui a Ana Sofia. Fala, Sofia. Qual a tua idade, amiga? Você é amiga da Blue Ivy? Porque ela disse pra mim que ia mandar uma amiga dela pra vir assistir a live. É, provavelmente ela é amiga da Blue Ivy. Nossa, Sofia Gamer. Nossa, que absurdo. Isso mesmo. Nossa, que absurdo. Deixa eu perguntar pra Beyoncé se é ela mesmo. Gente, eu vou lhe trocar a bolsinha do meu silicone, porque ela tá escapando pela costura. Ai, que horror, mano. A senhora vai no Dr. Ray. É, ele mora aqui do lado de casa. Mas ele mora aqui em Los Angeles, tá louca? É porque são… Existem vários Dr. Rays em vários países. Eles são feitos em incubadora. Ah, verdade, verdade, verdade. Então já volto. Tá bom. Hum? Dona Sofia, qual a tua idade, minha amiguinha? Pra que você vai dizer a parte de zero pra nós? É porque é pra gente poder te criar, sabe? Exatamente, que idade você tem a Ana Sofia? Porque tu pode ser uma criança, tu pode ser um adulto, tu pode ser uma adolescente, tu pode ser sei lá o quê. Uma idosa. Nunca saberemos. Ela tem 11. Coloca numa criança mesmo. Hum… Assim. Não, kid. Aí, child. Isso. Adolescente? Tá, coloca ela no adolescente, então. Calma, gente. Um teenager. . Hello? Hi, Mario! I'm a very 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 sexist machine. Hello. Paola? That's good, guess what? I have an interview for tomorrow for American Eagle. Oh my god, você travou todas! Yes. Mano, pera aí, que ela mandou uma foto pra gente, pra gente poder criar ela, olha o nosso answer Olha, que fofo, é a nossa primeira seguidora O meu PC é um homem, eu vou falar aqui, homem Oh, man It wasn't with you, cause I'm like, I'm speaking Portuguese and then I'm speaking English No, I sent her a message saying that I needed a copy of that document And she never answered me back, she blocked me from Instagram But you know what, I have a second Instagram So I went to her page to see who she's following And she still follows you and she still follows Ian, she still follows Camilla E conta pra gente qual é o tipo de conteúdo que você gosta de assistir Se é gameplay Sim, amanhã vai ter live, né? Amanhã vai ter live sim E domingo terá vídeo de make-up, tá bom, mana? Se tudo der certo, é claro E sim, Ana Sofia, é super normal a gente estar no meio da live E a homenagem ligar pra Santiago, tá? E a homenagem ligar pra gente, ó, eu não sei, é só, ou seja, sabe? Vs que é o que é? É o que é que é Né Cando de ralco tá falando com nem Camilla Né Né Ou é com a... Yeah Dragon Né Né Sim 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 Ana Sofia, qual o tipo de jogos que a senhora gosta? Eu estava ali Tu gosta de jogos só de The Sims, Minecraft, outros jogos? Conta pra gente A gente quer estar pertinho de todos os nossos seguidores pra saber qual é o tipo de conteúdo que eles gostam de assistir Pra gente tornar mais frequente aqui no canal Eu não vi nada Eu não vi nada Não Essa é a primeira live stream aqui no canal, então tipo Né? De que? Hum Uhum Ok Cri Ana Sofia ainda tá aí? A Ana Sofia ainda tá aqui Ah Ela tá falando sobre os gostos dela, ela gosta de The Sims, Minecraft É porque é que o meu chato da live não tá tão bom, sabe? Por causa do meu like Ah 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 Ela falou que quer o cabelo de lado, Santiago, de lado Santiago, dá pra você mutar, fazendo um favor, obrigado Amo você Como? Como você esqueceu disso? A gente marcha uma super falsa de profissionalismo A pessoa atendeu o telefone A gente vai ter que fazer uma reunião Depois dessa live stream Eu não tô gostando disso A gente vai ter que fazer Bom gente, abriu uma nova vaga Pra ser membro do nosso aqui absurdo Nós somos em três, mas um agente Houve um probleminha e ele saiu A gente tá em dois Mas embora Esse terceiro Seja um membro muito importante aqui O problema é que eu e o Ryan Tá entendendo tudo o que ele tá falando E a gente tá tipo E o que? Mas Sofia, você sabe falar em inglês? Little, much, medium, ou nada. Ou nada. Eu não sei. Ou nada. Miriam... Você acha que você disse isso? Acho que tem. Só espera um pouquinho que a nossa querida amiga Santiago... Espero que não saiba. Mas eu tenho a entrevista. Nos queridos amigos, Santiago... Ele está um pouco fofo, então... Estou apenas falando com algumas pessoas. Como... O que eu estou falando em inglês? Eu prometi. Ana Sofia. Aí, eu vou namorar sua filha. Eu não sei se eles vão me saber se eu vou conseguir um trabalho. Mas, espero. Gente, pelo amor de Deus... Santiago, por favor. Como você está, diabo? Já está, filha? Já está, filha. 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 Ok. Não, sim. Não, não. Não, não. Eu nunca sei o que texar. Eu nunca sei o que texar e o que texar. Oi, Adrian. Como você está? Oi, eu estou bem. Como você? Muito, 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 muito. Meu Deus, calma. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo porque... Eu tenho algum... Estúpido. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Gente, eu vou... O Santiago não tá ligando pra gente. O Santiago não tá ligando pra gente. Isso tá me irritando. Ele deveria tirar o fone dele e falar em outro lugar. Oi, gente, tudo bom? Oi. Por que a senhora não mudou o telefone? A gente não conseguia falar. Como assim? É porque ela queria mostrar pras pessoas o novo projeto que a gente tá envolvida. Ah, então. Ela quer mostrar pro seguidor. Ana Silvia, ela quer esse cabelo aqui. Ela quer os cabelos gelados. Oh, que fofa, gente. Tá. Ela gosta de cabelo gelado. Você viu a foto que ela mandou no Instagram pra você se basear e criar? Eu acabei de ver. Então. Ah, você tem a sobrancelha assim bem clara, sabe? Mas não é essa aqui. Então, gente, o que é que vocês vão fazer amanhã? Me explica. Amanhã a gente começa com o seu computador. Eu vou comprar pão lá na França, porque os pães deles são impecáveis. E eu só como pão da França. Ai. Amanhã eu vou depositar um dólar na minha conta. Ai, entendi. Eu acho que a mãe foi pra Suíça também com chocolate. Nossa, tô com vontade. Eu pedi pro dia, ó. 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 Eu pedi pro dia pra ele trazer, acredita? Nossa, que ridículo. O Ryan, deixa eu te falar. Tem como você me encontrar amanhã no Blue Airport? Ele é um aeroporto que ele fica entre a Suíça e entre Paris. Aí a gente podia se encontrar pra fazer umas compras antes de eu voltar pra Alemanha. Eu tô inocente, esse aeroporto não existe. Ai, eu tô morta. Eu acho que a gente poderia se encontrar no aeroporto dos Estados Unidos e a gente vai pra Suíça direto. Ah, mas eu tenho que comprar pão na França. É porque eu quero tomar café com o meu sugar daddy com os pães da França. Mas a gente não vai numa passagem daqui dos Estados Unidos lá pra França. A gente desce lá. Aí a senhora encontra o seu sugar daddy. E aí eu vou fazer as minhas compras porque eu tô precisando renovar os meus chanéis. E lá é mais barato. E aí de lá a gente vai pra Suíça. Perfeito. Perfeito, ó. Gente, Thiago, deixa eu te falar. Amanhã a gente marcou um almoço aí no Brasil, né, que é mais acessível e tal. A gente marcou um almoço no Rio de Janeiro. Tem como você comparecer? Eu pago sua passagem. A gente paga, sabe? Tem, eu não sei. Acho que vou dar um jeito, sabe? Eu tenho que apanhar o metrô, aí apanhar dois ônibus, sabe? O Campo Grande não tem metrô. Entendi, entendi. O Campo Grande não tem metrô. O Campo Grande só tem ônibus. Ela quer o olho personalizado, gente, ó. Assim, castanho, ó. Ok. Aqui é. Perfeito. Eu mando o Tiofna assim aí. Chokers. O que é chokers? Explique para ela. Aqueles assim, sabe? Tipo, assim... Sim, eu não entendo. Então provavelmente ela não entendo também. Mas não tem problema. Sim, sim, sim. Ela... Eu não me lembro. Porque... Eu não me lembro. Você lembra? Você é tipo uma drag queen? Ela pega... Aí ela nem sabe que todo mundo aqui é drag queen. Ela nem sabe que esse é um canal LGBT. Aí ela tá tipo, não, eu sou evangélica. LGBT. Posso colocar você assim? LGBT. Olha a gente que mara. Olha aí. Olha aí. Perfeito. Ana Sofia. A gente é cisgênero. Todo mundo aqui é cisgênero. O Santiago é um homem cisgênero hétero, casado com uma mulher branca, de classe média, de Campo Grande. Eu sou uma mulher cisgênera, né? Que sou uma empresária, como sou, né? Filhinha de papai, né? Passei por necessidades na minha vida. O Adrian é uma pessoa que sofre de problemas crônicos de feijão com carne. Mas... Ai, meu Deus. Mas o Adrian, ele é um garoto cisgênero, né, Adrian? Eu sou cisgênero hétero, porém eu moro na Alemanha, bem tradicional, naquela Alemanha bem tradicional, assim. E... Mas... A mulher dele. A gente não sabe que eu uso as roupas dela escondido. É porque é normal essa prática lá na Alemanha, né, gente? Sim, é bem normal. É que são culturas diferentes, né? Ai, no Brasil a cultura é ser sei lá o quê, eu nunca vi. Não, na verdade no Brasil a cultura é você ser bolsominion, mas que gosta de ver pornô de travesti. Ai, é verdade, né? Eu tenho uma amiga minha chamada, Lana Almeida, e ela sempre me conta, assim. Inclusive... A louca nem sou amiga da Lana. Ai, gente, meu sonho era ser amiga da Lana. Essa é você, a nossa aqui, ó. Um short ou uma saia? Um short. E o quê? Não. I swear... Do you got... A... A... Ah, eu gostei desse aqui. E outra blusa, por favor. Ela disse que quero outra blusa, por favor. Agora. Hum... Vamos ver. É uma blusa da Victoria's Secret, da Chanel, da Dior... A Dior não tem blusa. Uma blusa vegana. Deixa eu ver. Será assim? Não. Não. Assim, gente. Ryan, você lembra desse top aqui? Uhum. Uhum. Yeah. As I remember. Você lembra desse top aqui? As I remembered. Os unicórnios? Cadê o seu? Não sei. Você lembra daquela saia que eu fiz? Uhum. Você tem lá ainda? Eu não sei. Ah, não sei onde tá. Ah. Ah, eu gostei disso aqui, assim. Santiago, ela é uma criança de 11 anos. Então. Esse top aqui. Santiago, se você não sabe, as crianças de 9 anos já pararam de usar esse tipo de roupa e já estão usando roupa de adulto. Sério? Isso. Não, a gente tá zoando. Não, é claro que é verdade, mas tempo disso. Exemplo. É que, gente. Eu me confundo às vezes com o inglês e português, sorry. Eu me confundo às vezes com o inglês. Porque às vezes eu falo Alemanha. 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 Alemanha é um país. Alemanha é uma língua. Alemanha é uma língua. Sim. Obrigada. Caraca para uma criança de 11 anos. É um vestido floral. Floral. Ela disse esse não, sem ofensas. Sem ofensas, Santiago, mas esse não. Você não tá ofendendo, Ana Sofia. É a sua imagem que a gente tá trabalhando e você tem todo o direito de exigir as coisas. Exatamente. Então, não se preocupe, tipo, sem ofensas, tá? Sem problemas. O carteiro disso tudo depois vai ser 180 dólares, mas não tem problema, é de graça, tá? Pra você é de graça, é claro. Mas de graça em euros, of course. Of course. Aquelas que falam inglês quase tô no orgasmo. Aquela blusa de antes, qual? Essa aqui? A da Chanel? Será que é essa? Imagina, você tem o sotaque inglês meio tendo orgasmo e você vai pedir, tipo, sei lá, um café e eu disse, eu quero um café. Eu quero um café, por favor. Ah, não, Sofia, qual? Essa aqui? Você gostou dessa? Seis... 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 Ah, eu até que gostei disso aqui. Assim... Nossa, tem uma blusinha que você colocou, uma preta, em que as mangas são caídas e ela é muito bonita. Mas eu posso pôr ela bem rápido também. Ai, gente, eu gostei desse aqui. Tá na Sofia? Olha que maravilhosa. Que rainha da preta toda. Maravilhosa. Ai, maravilhosa mesmo. Ficou muito bonita. Gente, vocês esqueceram de falar que vocês são formadas. Como que a gente não fala isso pros nossos seguidores, né? Então... Verdade. Sofia... Ah, no Sofia, é aqui. O que é que você quer? Somo dos tênis, tá? Somo dos tênis. É da Puma, meu amor. Você não gosta de tênis da Puma? Ai, não, Santiago. O Puma é esse pobre. Sério? A gente só usa Louis Vuitton. Tá, então vamos ver. A gente só usa Louis Vuitton, Prada, Ana Sofia e Rabello. Ah, vou colocar Ana Sofia. Ana Sofia é a mesma que participou de Girls in the House? Não sei. Hum... Tem... Eu queria uma série de Girls in the House, né? Ah, tá. Ah, você viu que o Raoni, ele postou na comunidade do YouTube que no próximo episódio... No próximo não, mas tem um episódio especial chamado Duny Reverse, que a Duny vai encontrar as versões de universos paralelos dela mesma. Ai, que loucura. Parece eu quando sou alombrada. É, e isso faz muito sentido porque ele vive postando, por exemplo, episódios aleatórios com a Duny em outras situações, tipo no disc Duny. E provavelmente essas Duny's que aparecem no disc Duny são Duny's de universos paralelos, porque elas não condizem com a Duny da série. Sim. Esse tênis tá lindo, tá? Maravilhoso, então. Vamos. É tipo aquele episódio daquela série, Navalha Maravilha, que a Navalha Maravilha se passa em um universo paralelo à Girls in the House. Aham. Aqui... Ai, adoro. Tá, então. A Ana Sofia, ela quer ser... Ela quer ser popular... Hum... No mundo todo. Ela é uma pessoa... Feliz. Muito feliz. Hum... Muito feliz. Hum... Ah... Que bom que a gente realizou seu sonho, Ana Sofia. Que verdade. Pateta, ela quer pateta. Gente, como que fala pateta em inglês? Ah... Pateta, it's a joker. Oh, goofball. Joker, bitch. Don't wishy! Don't wishy! Ah... Ana Sofia, ela quer ser criativa. Ser criativa. Ah, Ana Sofia, que para que a gente realizou seu dream. Ana Sofia, a gente tá indo te buscar com um jatinho amanhã de manhã, então fique acordada até as cinco da manhã. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Ai, mas é sério. Falando sério mesmo agora. É porque... Peraí! Bluey... Bião, se tira essa garota do meu quarto. Não vou te cair. É, falando sério aqui. Porra, Blue Ivy! Blue Ivy! A gente adora muito fazer os nossos seguidores felizes. E... É muito bom, sabe? Obrigada. Muito obrigada, Thay. A gente tá muito emocionada. Eu tô chorando de mentira, mas é pra ganhar view, tá bom? Mas segue a gente lá no... Toda vez que a gente for fazer a live, a gente vai avisar antes no Instagram. Exatamente, antes no Instagram. A gente vai fazer um preparatório lá no Instagram, bem mara. Mas deixa já aquele... Falar uma coisa. Provavelmente terá live sim. Sim. Tipo... Mas é certeza que, ó... Toda segunda-feira é fixo live no canal. Toda segunda-feira, tá, gente? Exatamente. Com o Santiago. Todo domingo vai ter vídeos comigo e todo sábado vídeos com o Adra. Às vezes, ao sábado, fazer uma live assim, desmaquei e fala, why not? Exatamente. Pode ser uma live também. Ana Sofia, você quer que a gente crie uma... Eu posso fazer. Também uma live... É que pode criar um projeto, né? Criando... Seguidores... Sim, a gente pode fazer um quadro, né? Tipo, criando seguidores. Exatamente. Isso. O que que você acha, Ana Sofia? Já que você é a nossa seguidora maior aqui do canal. O que que você acha dessa ideia do quadro? Tá, primeiro vamos colocar uma porta para entrar para o quarto, Ana Sofia. Aqui, porta de princesa, assim. Ana Sofia, você tem Discord? O que que você acha de entrar no nosso grupo do Discord? Ele tá em fase beta ainda, então, tipo... Isso. Tá, esse aqui é o quarto da... Tá, como que chama? Esqueci. Não da Ana Sofia, mas da outra aqui, menina. Não sei. Tem o qual grupo? Gente, Ryan, passa o... O Discord aí. No chat. Vamos seguir a Ana Sofia de volta no Instagram. O que vocês acham, gente? Sim, pode seguir. Segue a Ana Sofia de volta. A gente não é muito famosa aqui nesse canal, mas eu sou famosa aqui nos EUA, tá? Sou Tiago famosa em Campo Grande, né? No bairrinho dela lá. Lá no bairrinho dela lá. Na Europa. Gente, eu tô planejando de no próximo domingo fazer uma live aqui no canal. É... Eu vou fazer uma live comentando algumas coisas sobre a nova música, a Surubinha, que infelizmente ela tá bem alta aqui no Brasil. Aí no Brasil, né? Lá no Brasil. Lá no Brasil. É... É que, né, eu morei no Brasil tanto tempo que às vezes eu tenho costume de falar aqui no Brasil e tal, mas eu... Aqui, gente, o grupo do Discord. Mas... Aqui, gente, o Santi acabou de deixar o link do grupo do Discord. Quem tá afim, entra lá, a gente conversa. Lá é onde a gente vai ficar mais ativo. Na verdade, a gente fica mais ativo no Instagram. Mas lá a gente vai ficar bem, tipo... Bem let it go. A gente fica bem ativo. Bem ativo, bem top, bem bottom, bem passivo, bem versátil. E a Ana Sofia acaba de ganhar o cargo desse. Peguidora More. Ó, adoro. O que é isso, gente? A gente precisa... Ana Sofia, qual as cores que você gosta? Você gosta de azul, que eu já reparei. Então, seu quarto será azul. E ela vai falar, não, eu odeio azul. Nossa menina, então você tá mentindo no seu próprio Instagram. Assim, um azul bem... Pronto, Ana Sofia, você tem um canal no YouTube também? Não tem? Como é que é? Aí depois a gente coloca umas coisas aqui assim, ó. Isso. Você quer ser blogueirinha? Vamos ver o canal da Ana Sofia, gente? Eu vou entrar no canal da Ana Sofia, vamos lá. Vamos visualizar como é que é o canal da Samana, pra ver se ela cresce no YouTube, se ela é maior que a gente. Vai ver se ela tem 100 mil inscritos e a gente tá aqui. É? Tudo bem. Tá, você quer ser blogueirinha, então eu vou criar aqui uma área pra você ter o seu próprio PC, sabe? Tipo, uma área de trabalho, né? Com umas fotinhas aqui, vai ser bem let's go. Assim, ó. Aqui, eu estou olhando o canal da Ana Sofia. Ela tem 4 vídeos. Eu acho que é muito difícil alguém hoje em dia não ter um canal no YouTube, né? É... Depende. Depende mesmo. Depende da localidade, eu diria. Ah, e no Brasil a maioria das pessoas estão, né? Sim. É porque brasileiro gosta disso. Eu falo isso porque assim, no Brasil tem muito, mas muito youtuber mesmo. Só que, que nem por exemplo, tem gente que tem canal, mas não é ativo. Tipo... Pronto, Ana Sofia. Estou inscrito no seu canal, tá? Vou dar like no seu último vídeo e comentar, tá bom? A Ana Sofia tem dois PCs. Parece que eu tô falando com um YouTube famoso. Não, 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 não. Ok, obrigado. Vai, Ryan, você comenta lá. Oi? Comenta lá no... No coisa da Ana Sofia. Eu comentei no meu canal pessoal. Vou deixar o nosso... O nosso... O nosso... De baixo. De baixo, olha logo. É... Aqui assim, com umas plantinhas... Aqui. Porque youtuber que é youtuber tem uma planta sempre pra tirar uma foto, né? Ou matagal, igual no meu caso Matagal Aí, aquele ali Os óculos de sol Umas fotinhas assim na parede Bem Com os quadros assim, maravilhoso O The Sims no seu PC trava? Não Bem, na verdade agora não, né? Mas antes sim Antes dava umas travas bem Porque não tinha o PC que eu tenho agora Não, mas eu acho que trava em todos os computadores Quando você tem acesso De conteúdo personalizado trava Ah, sim Quando você tem acesso a conteúdo personalizado sim Ele sempre vai travar Sempre Não importa o PC que você tiver Sempre vai travar Porque assim, conteúdo personalizado É literalmente você pegar conteúdos do jogo O normal é você personalizar eles E depois colocar para conteúdo para download Então é óbvio que ele vai assim, né? Travar e tal Porque ele Exatamente Sempre vai dar aqueles travas Porque o jogo em si Ele não está, tipo Habituado a ter aqueles Sabe? Aquele conteúdo Então sempre vai dar um trava Aquele conteúdo Exatamente Não, mas assim O The Sims em si Ele é um jogo muito pesado Isso Com o que você baixa O base Ele é levinho Mas quando você vai jogando Ele vai ocupando espaço Na sua memória RAM E assim vai ficando pesado Entendeu? Exatamente Então é muito relativo Você dizer, tipo Não trava no meu computador Porque agora não trava Mas sei lá Amanhã pode ser Entendeu? Exatamente Agora não está travando Sim Mas pode ser que Uma coisa que Uma coisa que eu percebi Que no meu computador Quando eu logo Quando eu inicio O The Sims 4 Ele começa a dar umas travadas E conforme eu vou jogando Ele para de travar É como se fosse Isso também Um processo, sabe? Porque ele está todo Enquanto ele carregava Enquanto ele já carregou E eu já estou jogando Ele ainda tem algumas coisas Que ele ainda está renderizando Por estar iniciando o The Sims Então ele dá umas travadas E depois ele fica normal Mas eu não tenho Conteúdo personalizado Assim, então Ah, então seu computador É uma merda Sorry Não, mas tipo Não é umas travadas Tipo, ó meu Deus Mas dá umas travadinhas Assim E depois ele para Ele fica normal Ah, o meu dá umas travadas Mas agora não é assim Tanto como antes, sabe? Gente Eu estou chateando Porque eu estava fazendo Uma série de The Sims 4 Lá no meu canal E agora eu perdi Minha Deu Mais uma série sem terminar Qual cor que você quer? Você gosta dessa aqui? Ah, eu achei maravilhoso Essa aqui Muda a cor da cama Por favor Ah, está virando Quarto Tumblr Gostou? Ah, eu amei Esse cantinho aqui Para Para os seus processos Muda a cor da cama Mudei Ela está pedindo Ah, tá Perfeito Olha o que eu mandei Olha o que eu mandei No Win Vamos ver Quais os processos do meu PC Quais os processos do meu PC? Resposta Tá, eu vou tirar um Prince Sabe qual é esse PC? Vamos ver Calma, gostei da cor Eu gostei da cor Gostei desse aqui Vou olhar Vou olhar o que você mandou É assim 8 GB de RAM HD de 1 GB Ai, mano, o seu computador é triple 1 Ai, mas você quer saber exatamente a marca, né? Do... Do PC Ai Ah, depende Pode ser um HP Pode ser um Acer Pode ser um Asus Pode ser um Homem Provavelmente vai ser da Dell Provavelmente Ele é um computador da Dell Porque os computadores da Dell, eles sempre são assim, sabe? Voltado pra game, sabe? Sim, exatamente Pode ser da Dell também Hum Mas assim, ó Uma coisa Se você quer poder jogar desse nível Qualquer outro jogo Não compra nenhum computador da Apple Não compra nenhum computador do Positivo É, mas na verdade você não precisa de ter um PC assim Um computador assim Tão, tão, tão coisa Mas se você quer ter uma jogatina boa Não compra nenhum desses que eu falei Porque... O meu computador Eu tenho ele já fazem Três anos E... Três anos Você vai ver aí Que ele... Ah Essa Tiago, ela mentiu pra gente Ai, garoto Eu tenho três anos Porque ele é super bom E eu não quero desperdiçar o computador Porque eu sou vegana Ah, tá Voltando Então E ele é muito bom Eu diria Assim, ele é da Positivo E ele é muito bom Assim, eu tenho bastante jogos e tal E a maioria deles não trava Mas vai também de pessoa Em questão de se identificar com a marca Mas Positivo É uma marca muito descartada Agora, atual É da Positivo Eu só tive Positivo, na verdade Positivo é Paul e Sabestong E... Cara Todos os meus computadores da Positivo Eu tiveram a validade Tipo Tenho aqui que tem 10 anos Até hoje Mas No meu atual Ele Espoimento Positivo Tá dando uns travais Eu não consegui escutar o que você falou É, eu também tô Eu sei Eu que fiz Eu que fiz Enfim, mana É muito relativo Sabe O The Sims 4 Na qualidade baixa Na qualidade média Na qualidade alta É a mesma coisa Muda nada A única coisa que muda É o reflexo Não, Ana Sofia Acabou Então Você não precisa De ter um computador Com essas Como que fala Não definições Mas com esses requisitos Sabe Você não precisa Isso Requisitos Isso Você não precisa De ter um computador De 8 gigas Com um core Com uma placa-mãe De i7 Você não precisa De ter isso É bom É Mas você pode Ter som De 250 megabytes Sabe Você não precisa De ter um terabyte Ou então De 8 gigas Não Ajuda Claro Que ajuda Para você Para o desenvolvimento Do jogo É Mas você vai pegar O computador De iniciante Então assim É a dica Que eu tenho Para dar para você Como é que você Quer para iniciante Compre um computador De 500 gigas Porque é quase 1 tera 1,5 tera Então Ajuda Porque você vai Se adaptando Sabe Tipo Aí você compra O computador Sei lá Com 4 gigas De RAM Que é metade De 8 E o Core i5 Pronto Você vai jogar Tudo O que você quiser Tudo mesmo Overwatch Todos esses jogos Pesados Você vai conseguir Jogar aí Se você achar Que você se adaptou Nesse Aí você pode Investir para 1,7 1 tera E 8 gigas De RAM E assim por diante Sabe Exatamente Eu comprei o meu Exatamente Para fazer Esse teste Entende Porque eu também Tinha medo De sei lá Pagar caro Para caralho No computador Que seja Um computador Gamer E eu não gostar Entendeu Então eu comprei Um médio Para eu testar Para ver se vai gostar E é isso Espera um minuto Pepal Eu vou assistir O que eu preciso Ok Ok Um site Bom Para comprar PC Tá bom Vou te mandar Um aqui Muito bom Na verdade Eu acho Que é melhor Comprar Computador Em loja Física Eu vou te dar Uma dica Assim É para você Conseguir Um descontão Da porra Não sei Se pode falar Palavrão Mas tudo bom Sempre procura Aqueles Que não Vem com a caixa Tipo Caixa aberta Não Tipo Aqui Não tem isso Louca Ah não sei Aqui Tipo Quando o PC Você coloca Caixa aberta E aí você Paga menos Aperta Você paga metade Eu sei Não metade Mas sim Aqui no Brasil É assim Aqui no Brasil Não Aí no Brasil Ai gente Estou louca Que eu voltei agora De viagem Do Rio Você seleciona O computador Vem certinho Como é que é O custo benefício Onde está mais barato E tal Vai na loja Pede o computador Para o vendedor E fala Quero desconto Você não vai pedir Tipo Você pode Me dar desconto Você vai falar Eu quero desconto Se o vendedor Não quiser te dar desconto Você chama quem Chama o gerente E fala Quero desconto Se ele falar Que não pode Você fala Então eu quero Ir no sistema Ver quantos descontos Vocês podem disponibilizar Para mim E aí Ele é obrigado A te levar lá Porque o sistema Sempre dá Sei lá Dez De desconto Que já é muito Entendeu Então No final de contas Você vai conseguir O computador super barato Com preço super acessível Entende Mas eu vou te mandar Um site Para você poder comprar Que eu confio Tá menino É Eu acho que dá É Ana Sofia Você quer Tipo Computador gamer Primeiro Quanto você está disposta A pagar Exatamente Quanto que você quer pagar Porque não adianta nada A gente mandar uns trambolhos Para ti E Tu não puder pagar Sabe A gente sabe Que a gente está na crise E você está podendo muito Ostentar Nem A gente Não Vocês A gente Né Porque Aqui Também A gente É Aqui no Ságio É a mesma coisa Mil e quinhentos Então Eu paguei No computador Daí Mil e quinhentos Acho que deve ter Vamos pesquisar Deve ter Claro que tem Eu vou te mandar Um site Ótimo Para você pesquisar Desconto Esse site É maravilhoso Eu usei ele Para Pesquisar O meu computador É sério Tipo O meu computador custava Quatro mil Eu consegui Por dois mil Eu acho que você Sempre O dois mil Eu acho que você Sempre deve ir Na loja fixa Sabe Sim Olha O iPhone 6 Porque Isso de Às vezes No website Ele chega A estragar A casa É muito Relativo É real Eu comprei O meu iPhone Também Pela 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 Internet E ele Veio Extraviado Aí eu Mandei de volta E aí Reenvolçaram Porque eles São obrigados A fazerem Isso Porque eu Comprei E-mail Por impulso Né meninas Não vamos mentir E aí é isso Mas eu vou Reenvolçar Eu busco a peste Que todo mundo Conhece Mordiroso Mas assim Igual Eu acho que o melhor Tempo Pra você Comprar Coisas Aí no Brasil É na Black Friday Tem gente que fala Tipo Ai É mentira Mas é real Black Friday Black Friday no Brasil Mas é pendida Loja Sim Aqui nos Estados Unidos É muito melhor Do que ir com Ser Sem câmera de novo Mas é brasileirofóbica Eu não sou brasileirofóbica Até porque Minha família mora lá Então A minha família Mora lá Amo Mas a minha avó Compreu duas Sete televisões Na Black Friday Do Brasil E eu achei super Mara Entendeu Acho que super Valeu a pena A louca Sete televisões Até ninguém Tem condição de comprar Sete televisões Gente Pelo amor de Deus Para Ah não sei Não né Ai Santiago Você tem dinheiro Para comprar Sete televisões Depende Do tamanho Delas E quanto Que elas custam Né Não Smart Smart TV Ah não Eu nem gosto De Smart TV Eu comprei Duas Na Na Black Friday Eu comprei Duas Não Sim Duas É normal Mas Sete Televisões Você não sabe Na minha vida Vou comprar Meu PC No meu aniversário Exagero Comprar Sete Exagero Compre Televisões Então Precisa de Quatro No mínimo Enfim Voltando Então Você vai comprar O seu aniversário Em fevereiro Em fevereiro Não sei O que tem Pro É Que Qual é O estado Tu mora Vamos esperar Para ela Responderem Manda o link Do site do PC No instante Olha Eu Eu moro Eu moro Em uma Na Alemanha Menina Céu Ai Gente Para Senão Eu vou estar com vontade De que? De que? De ir pro Ceará Nossa Velho Ceará Maravilhoso Adriana Entra no site Busca Pé Tem que Tá Ai Sabe que Existe uma coisa Que eu odeio De ver no Facebook Sabe aquelas correntes Que eles passam Por Messenger De que você tem Que postar alguma coisa Na sua Timeline E a pessoa Que comentar Caiu na Então Tem um garoto Que o nome dele É Vitor Ripley Ele é daqui Da cidade Onde eu moro Enfim Ele postou aqui Sou gay Ai tá todo mundo Tipo Nossa Como assim Ai 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 Amor de Deus É Ana Sofia Você Quer Computador Tipo Desktop Ou Tipo Notebook Notebook Yes Eu vou te mandar O próprio site Da Del Eu não sei O bom é que eles Porcelam Meninas A gente só não vai Mas adora Tudo que dá pra parcelar A gente está porcelando Como eu adoro Uma treta Eu vou mandar em direto A desse menino Que mandou Sogain No facebook Falando que eu odeio Heteros Que tem A sexualidade Frágil Olha Uma placa de vídeo De 6 gigas É bom 16 gigas De RAM Caralho Tá Deixa eu saber Dois mil setecentos Noventa e nove Dá pra Pra te pagar Dá na vez Dizzy Dizzy Eu sou Muito Eu sou Muito Desconteira Ele estava Do 303 mil e pouco Consegui 600 reais de desconto Caralho Eu estou muito Assustada Ryan Assome Que a loja é sua Ai Para Não Tá muito caro Tá Eu vou ter que achar O mais barato Então É que Ai Achei O de mil Seis Ele é bom Porque não adianta nada Ser muito barato E tipo Não ser bom Sabe E não adianta nada Ser muito caro E não ser bom Também Então Ai Jesus Vamos Verdade Ela é de De dois mil De dois mil Tipo No máximo De dois mil De dois mil Máximo de dois mil Sim Se tu for comprar em loja física Se tu for comprar em loja física Não caia na laia de vendedor Nenhuma Eles tem O computador que tem mais pontuação pra ele Sabe Tá Deixa eu ver se Recurso Recurso Eu vou te mandar o link De um computador Mas eu não sei se ele é muito bom Tá Porque tipo Eu não li muito bem as especificações Mas é bem relativo Tá Tu escolhe Se tu Se é bom pra ti Tá Ele não é gamer Ele é um computador Pra tipo Empresa mesmo Ele não é gamer Ele é hétero A Ana Sofia agora está escrevendo Um artigo 15 mil reais pra você É a louca Claro que sim A Ana Sofia Nunca Desculpa Óbvio Que a gente vai lembrar de você Querida Você é uma das principais Inscritos que a gente tem aqui Nesse canal Caralho A gente ficou muito surpreendido Porque o canal Logo quando criamos Ele pegou 24 inscritos Mas aparentemente Esses inscritos não Renderam muito aqui Sabe Enfim Acontece A vida do Dallas Gente Olha aqui Que cozinha Mara Aqui será a sala A sala ali Cozinha Aí o quarto está A Ana Sofia ali E aí vai ser o Daíris Muito bom Olha Ana Sofia Achei um aqui De 1994 Mas aí não tem as taxas Mas aí você não tem taxas pra apagar Olha 8 GB de RAM 1 TB de RAM Ai esse computador é muito Exatamente o que eu disse pra você Ana Sofia Um desconto de Cento e poucos reais No cartão de crédito Mais desconto pra Ana Sofia Uau A gente adora o desconto Eu adoro quando eu vou fazer compra E eu arrumo o personal shopper Pra arrumar desconto Ai pera Que eu não mandei o link todo Burra Eu acho que a gente podia trabalhar Com indicação de computador Né gente Aquelas Dias de quinta-feira A gente vai gravar vídeo Falando sobre Mousepad Dia de sábado A gente vai falar sobre TV Aí o nosso canal Acabou virando Uma Amora Achei um da Dell Porque eu tenho 199 Era exatamente o que eu queria Quando eu fui comprar Eu não achei Dá pra pagar Ai eu vou te mandando Os links Ana Sofia Ai você coloca No papel Tipo Qual vale mais a pena Pra ti Qual tem o maior Costo e benefício Pra você Qual desconto Vale mais a pena E ai querida Let's go comprar Olha a desconto de 120 reais Ana Sofia Caralho Ai mandei de novo Ah mandou o link certo Pra você falar caralho Mandei errado Ah então gente Tens late Tens late Tens late Eeeeeeeeee that's so poder Máad Tensinteresting But thanks for offer tens這 No85 Antes Tac FUN FUN VTIGUS FUN 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 O que é isso? Isso é um leitinho. Isso é um leitinho. Eu falo um leitinho. Eu não sei o leitinho. Eu não sei o leitinho. Eu não sei o leitinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É, gente, fica ligado no Instagram Porque amanhã, antes da live A gente vai avisar pra vocês, caralho Muito importante lembrar disso, né? Bem-vindos Eita louco, tô me sentindo Então Amanhã terá a live de The Forest? Vamos fazer uma Vou fazer uma votação Eu vou fazer uma votação A gente vai ver Eu vou fazer uma votação Boa, bye, everyone, I went bad Ah, demon, oh, porra, BlueYV BlueYV Bring everybody my way Ah, gente No Disney, ah Ok We are not